O que é a Justiça para Todos? Vamos começar o programa com um resumo das notícias que marcaram a semana na Justiça Federal. Magistrados do Tribunal de Justiça do Maranhão participaram nos últimos dias 15 e 16 do curso Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e Teoria do Domínio do Fato, promovido pela Escola Superior da Magistratura. O curso de 20 horas foi ministrado pelo presidente da JUF, Juiz Federal Roberto Veloso. Em nota pública, a JUF destaca a enorme indignação com que recebe as acusações feitas em relação a todos os envolvidos na colaboração premiada da JBS, lamentando os níveis de corrupção que se instalaram no país. Ainda, segundo a entidade, todas as autoridades citadas, inclusive o senhor presidente da República, tem a obrigação de prestar os esclarecimentos necessários a toda a sociedade. A JUF espera que o Brasil possa atingir os níveis desejáveis de democracia e transparência, independentemente do que seja necessário para isso acontecer, e obedecidas as leis da República. Doutora Cártia Balbino, seja muito bem-vinda ao Justiça para Todos. É um prazer receber o convite do meu colega de concurso, o presidente da JUF, Roberto Veloso, e com certeza não é a primeira vez que eu estive participando em algum evento da JUF. É um prazer estar aqui, inclusive porque para a gente é um momento de muita celebração. São 50 anos da Justiça Federal. 50 anos da Justiça Federal no DF, o nosso assunto de hoje. Doutora, como é que foi esse período de instalação? Porque, na verdade, no Brasil, a reinstalação da Justiça Federal veio, como a lei, em 1965, e dois anos depois o Distrito Federal conseguiu estruturar a Justiça Federal. Como é que foi esse processo? Como a Justiça Federal tinha sido extinta em 1937, em 1946 já foi reinstalada a Justiça Federal através do Tribunal Federal de Recursos, mas não a Justiça Federal de primeira instância. E aí o ato institucional número 2, em 1965, ele volta a falar dos juízes federais. Mas a sua restauração se deu pela Lei 5.010, que aí só vem em maio de 1966. E aí é todo um processo de estruturação, porque tem que sair do papel e virar realidade. Entre esse processo de sair do papel e virar realidade, a nomeação dos juízes federais começou a ocorrer em março de 1967, e dos juízes federais que vieram a compor a sessão judiciária do DF, em abril. Mas, na verdade, a sua instalação se deu dia 23 de maio de 1967, sendo o Distrito Federal a primeira Justiça Federal reinstalada. Foi aqui, realmente, a inauguração da Justiça Federal. E qual a importância da Justiça Federal do DF, né, de uma forma geral no país? A Justiça Federal, ela tem a sua composição em todos os estados, tem uma sessão judiciária, mas o DF, ele tem o seu destaque, até por ele ser o foro nacional, é a capital, é o centro administrativo, onde daqui nascem os atos administrativos mais importantes, que dão efeito em todo o país. Então, aqui, eu diria que se começa sempre o questionamento da sua validade, e é onde se começa o debate jurídico sempre. E qual a avaliação da senhora nessas cinco décadas? Qual era a Justiça Federal há 50 anos e qual é a Justiça Federal de hoje? Eu acho que teve a sua grande relevância já em 1967, dizer que a Justiça Federal já existia, mas, e a sua estruturação, ela vem para o DF junto com a própria estruturação do Distrito Federal, porque tudo em Brasília ainda era no começo. Então, eu acho que eu poderia dizer que a Justiça Federal cresceu junto com o Distrito Federal. O Distrito Federal faz parte da primeira região, que tem uma demanda grande, consequentemente, o DF também tem uma demanda grande. Como é que é essa particularidade, lidar com isso hoje na Justiça Federal do DF? O DF é foro nacional, sem dúvida é o foro da União. As pessoas podem, então, optar, o cidadão pode optar, entre entrar com uma ação no seu estado ou entrar com uma ação contra a União também no Distrito Federal. Em relação às autarquias, especialmente em relação ao INSS, esse debate, ele percorreu todos os tribunais e, em 2013, 2014, ele pegou uma extrema relevância no Supremo e o Supremo definiu que também o Distrito Federal é foro nacional das ações em relação às autarquias, o que significa que todas as ações previdenciárias também podem ser trazidas ao DF por opção do cidadão. Então, realmente, o DF tem essa característica de ter aqui, como as pessoas que moram aqui em Brasília, são de todos os lugares, eu poderia dizer que os nossos jurisdicionados também são do país inteiro. Então, existe um volume grande de processos, uma demanda grande também para os juízes federais aqui? Sim, e eu ainda posso dizer que no DF, enquanto houve uma ampliação da Justiça Federal e nessas décadas, principalmente na década de 90, houve uma ampliação muito grande da especialização de varas de execução fiscal, logo depois uma interiorização de varas também, quando se viu que estava tendo muita justiça itinerante, a necessidade de levar a Justiça Federal, não só de forma delegada através da Justiça Estadual, mas também a própria Justiça Federal ir para o interior, isso de um reflexo muito importante na primeira região, principalmente no norte do país. Então, nós tivemos toda essa ampliação da Justiça Federal que gera, em princípio, para as capitais dos estados, uma diluição da demanda. Mas no DF não se sentiu isso. Então, eu fui juíza federal no estado da Bahia e lá na Bahia, quando eu vim em 2006, as varas lá, e ainda mantém mais ou menos um patamar de mil, mil e quinhentos processos cíveis, numa vara cível, aqui a média é de cinco mil processos cíveis numa vara no DF. Então, a necessidade de ampliação é muito grande no DF. De repente, a ampliação dos TRFs seria um auxílio nisso? A ampliação dos TRFs, ela auxiliaria no sentido das demandas andarem mais rápido na sua devolução para a origem. Isso, para a primeira região como um todo, sem dúvida, isso implica numa prestação judicial mais célere, numa efetividade, não adianta só uma sentença de primeira instância que demora para percorrer todas as outras instâncias em média de cinco a dez anos. Isso realmente é algo que não atende à necessidade do cidadão brasileiro. Até porque quando a gente fala em Justiça Federal, é uma amplitude enorme, né? A gente está falando de um país inteiro, né? Além do Distrito Federal, um país. E da primeira instância, o Supremo, né? Eu diria, inclusive, que se a gente não tivesse tido a criação do Jefes já, de dois mil para cá, eu não sei em que situação a gente estaria na Justiça Federal. Porque, pelo menos, com a criação dos Juizados Especiais Federais, nós tivemos uma solução mais rápida para as demandas previdenciárias e demandas de pequeno valor. E isso realmente fez uma diferença. E o recurso desses processos são para as turmas recursais, que são turmas que, na verdade, elas fazem parte de cada sessão judiciária. Elas não fazem parte dos tribunais. Então, todas as sessões judiciárias, aqui no DF, nós temos três turmas. Então, elas é que julgam os processos que são recursos dos Juizados Especiais Federais. Eles não vão para o TRF mais. Então, isso realmente também revolucionou bastante a prestação judicial, acelerou, mas não resolveu o impacto das demandas que envolvem atos administrativos, que não podem ser resolvidos no nível de juizado, e de demandas mais complexas também. E aqui no DF tem, realmente, de um tempo para cá, demandas que têm uma relevância muito grande, como demandas de saúde, demandas de energia elétrica. Nós temos demandas novas o tempo todo. Até mesmo ambientais chegam para a gente também aqui com bastante novidade. Doutora, a gente continua o assunto no próximo bloco. A Justiça para Todos vai para um breve intervalo. Voltamos já! A Justiça para Todos vai para um breve intervalo. O Justiça para Todos volta agora com a entrevista com a Juíza Federal Cátia Balbino, diretora do Foro da Sessão Judiciária do DF. Doutora, a gente está falando sobre os 50 anos da Justiça Federal aqui no DF. Falamos sobre as demandas, né? Saúde existe a demanda, meio ambiente, demandas do DF. Muita gente nem imagina isso, né? Mas por que elas acabam parando aqui no DF? Tem dois aspectos muito importantes. Um, repetindo, é sobre o Foro Nacional, que é muito importante, onde a Justiça Federal do DF, ela realmente pode ser, a ela pode ser trazida toda e qualquer demanda que envolva União ou suas autarquias. Ainda que alguém more no Iapoc ou no Chuí. Então, esse é o diferencial que tem realmente esse Foro Nacional no DF. Fora isso, no caso, por exemplo, específico dos mandatos de segurança, que é a sede da autoridade coatora, aqui em Brasília é a sede administrativa de grande parte da administração federal. Então, todos os atos que envolvem a administração federal e suas autoridades sediadas em Brasília, também elas têm um foro direto na Justiça Federal. A senhora percebe que existe a necessidade, de repente, de mais juízes, mais concursos para a Justiça Federal? Como que a senhora avalia isso, diante da demanda do DF, né? Sim. Neste momento, já existe um projeto até antigo, que alguns colegas têm demandado, como uma forma de tentar solucionar, seria especializar varas. Porque, talvez, especializando varas, a gente consegue concentrar a forma de solução, o processamento dentro das nossas estruturas também cartorárias, e com isso dar um pouco mais de celeridade. Recentemente, o Tribunal, este semestre, acabou de estabelecer duas varas em saúde pública. Elas não são exclusivas, mas elas são especializadas em saúde pública. Dentro de tudo isso que temos ouvido falar sobre o acesso também do cidadão ao seu direito à saúde. E também estamos especializando mais uma vara criminal em Brasília. Então, será a terceira vara criminal em Brasília. Só que, dentro das limitações orçamentárias, isso significa mudar uma vara cível para competência criminal. E que significa pegar aqueles processos que estão nesta vara e redistribuir para as varas que já têm um limite muito acima da média de processos que deveria ter um juiz para garantir uma prestação judicial séria e no tempo esperado pelo cidadão. Os Juizados Especiais Federais, também nessa ordem cronológica, né, da Justiça Federal, no DF, qual que é a importância do trabalho dele? Olha, que interessante. Quando os juizados foram implementados aqui no DF, foi exatamente nesse período, quando eu vim em 2006, eu assumi uma vara de juizado. Na época, nós tínhamos varas com 24 mil processos, 25 mil processos. Tem momentos a depender de alguma atuação do Estado administrador que gera, logo no momento subsequente, uma demanda em bloco, maciça, na Justiça Federal. Então, a gente não tem nem como prever que, eventualmente, uma reforma da Previdência possa gerar novas demandas também na Justiça, porque as pessoas querem tentar garantir os seus direitos, tentar rediscutir aquilo que elas sentem de alguma forma que houve uma violação de um direito seu. Junto com a criação dos Juizados Especiais, veio também a demanda da conciliação, né, que, na verdade, tem tido uma avaliação muito boa dentro da Justiça Federal. E foi diferente trabalhar, é diferente trabalhar conciliação na Justiça Federal, né, da Justiça de Estados? É interessante, a conciliação não é uma coisa que se diga que ela é brasileira, existe conciliação online, existem sistemas de conciliação em outros países também, muitas vezes até fora do Judiciário. No Brasil é interessante essa figura, porque a conciliação é parte do Poder Judiciário, ela é integrada no nosso sistema como uma forma pré-processual, muitas vezes, e muitas vezes como uma forma dentro já, num momento em que já se configurou um conflito, uma demanda. Eu acho que, na Justiça Federal, a atuação dos Juizados foi muito importante, porque, de certa forma, parecia que a gente estava substituindo, por exemplo, o INSS e outras autarquias que não estavam fazendo o seu papel administrativo. Quando isso começou a acontecer de uma forma mais célere, eu acho que o Estado, o administrador, ouviu que essa litigiosidade não lhe era interessante, porque ela tem um custo muito alto de manutenção, de acompanhamento, e eu acho que esse foi o momento importante em que veio a conciliação para a Justiça Federal. Aconteceu também a parte de conciliação muito na parte de habitação, a Caixa Econômica também, ela contribuiu muito nesse momento de discutir conciliação e de diminuir demanda. Então foi uma nova visão. ir ao Judiciário não é barato para ninguém, seja porque é um atraso na própria garantia do direito, seja porque existe um custo mesmo de acompanhamento de processo. E com isso tudo, veio o processo judicial eletrônico. Esse ponto que eu ia perguntar agora, como é que foi o trabalho, como é que ainda é o trabalho dentro do processo judicial eletrônico, porque também é constante, sempre existe a necessidade de atualização constante desses processos. O mais interessante é dizer que quando eu entrei para a Justiça, eu lia o diário oficial físico chegando na minha mesa. A gente já tinha computadores, mas nem todo mundo dentro de uma vara tinha um computador para trabalhar. Então, a gente evoluiu na forma de trabalho. E era uma forma também, tudo dentro do Judiciário é pensado em como gerir e como agilizar. Parece que nós estamos sempre atrasados, mas nós estamos sempre repensando. Eu posso dizer que a Justiça Federal há 50 anos se repensa na forma de prestar a jurisdição. Não existe uma Justiça Federal que ela está pronta e acabada, ela está sempre se repensando. Então, dentro desse processo eletrônico, foi interessante, quando eu vim para o GF, já tinha um sistema, que é o GF virtual. Hoje, a sessão judiciária do DF tem um sistema que é dos GFs, um sistema que é das varas cíveis, e um sistema que é das varas de execução fiscal. Cada um desses sistemas vem em um momento, eles têm seus benefícios e hoje, nas varas cíveis, além do EJUR, tem o PJE, que é um projeto nacional que o Conselho Nacional de Justiça pretende que seja adotado por todos os tribunais. Dentro dessa visão, nós estamos ampliando também as classes no próximo dia 22 de maio. Então, o PJE já permite que qualquer pessoa do EAPOC ou CHUI, especificamente na sessão judiciária do DF, possa entrar com a sua ação. E isso faz uma diferença. Doutora Cátia, a gente vai para um breve intervalo. Justiça para todos volta em instantes. Voltamos a falar no Justiça para todos, com a juíza federal Cátia Balbino, da primeira região, diretora do foro da sessão judiciária do Distrito Federal. A conversa de hoje é sobre os 50 anos da Justiça Federal do DF. Doutora, dando continuidade ao assunto dos processos eletrônicos, hoje o brasileiro pode entrar com o processo de outras partes do país no DF, sobre a sessão judiciária do DF. O que isso causa também de demanda, de controle necessário? Como a sessão judiciária do DF é foro nacional, hoje a situação do DF é que as pessoas poderiam entrar com mandados de segurança e ações monitórias no sistema PJE. Mas a partir do próximo dia 22, véspera dos nossos 50 anos, as pessoas já vão ter ampliação de todas as classes. Então o sistema vai estar disponível para que, via internet, em qualquer lugar do país, não, em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão poder entrar com uma ação na Justiça Federal, no DF, contra a União, autarquias. E isso faz uma diferença porque as pessoas poderiam também entrar no local de seu domicílio. Elas poderiam fazer essa escolha. Então alguém que é domiciliado em Salvador poderia também entrar no DF. Se a União não tiver um controle no momento final para cruzamento de demandas, nós poderíamos ter um problema de execução em duplicidade, gerando um custo acelerado para a União e indevido. O nosso sistema não tem uma comunicação entre todas as regiões e nem mesmo dentro da primeira região não há um controle rígido para verificar se alguém já entrou com a mesma ação em outra sessão judiciária. Então esse é um controle que é, eu diria assim, um objetivo que não é só da Justiça Federal, mas a própria União e das autarquias porque é claro que se quer resguardar direitos, mas também, por outro lado, tem que se resguardar a União e as autarquias de um eventual pagamento em duplicidade de uma ação duplicada. Então esse é um risco realmente desse foro nacional no Distrito Federal. Que ele vem, na minha percepção, como a origem da Justiça, onde quando a Justiça Federal foi reinaugurada, reimplantada, ela tinha só nas capitais e nas funções delegadas se delegava para a Justiça Estadual. Hoje nós temos a Justiça Federal em interiores, ela foi interiorizada. Então, nos parece que essa interiorização que também levou o Ministério Público, Polícia Federal, autarquias, outros órgãos a se interiorizar para acompanhar essa demanda, isso não é plenamente satisfatório ainda, mas é um processo em grande evolução, eu acho que em algum momento há de se refletir sobre a necessidade de permitir o acesso à Justiça concomitante no DF e em outra sessão judiciária para evitar realmente o risco da duplicação. Isso também tem um outro impacto quando falamos nas ações coletivas, porque as ações coletivas nos sistemas informatizados muitas vezes elas estão em nome registrado em nome das associações, sem um detalhamento CPF a CPF de cada um dos associados que é beneficiado. A ideia da ação coletiva é fantástica, porque ela é para reduzir o número de demandas e concentrar a solução de forma igual para todos. No entanto, se ela não for usada da forma apropriada, uma pessoa poderá realmente ter, imagine que a pessoa faz parte de uma ação coletiva e aqui teve o pleito decidido de uma forma e ela vai entrar em outra sessão judiciária e obter um outro provimento judicional diverso daquele, até mesmo conflitante com aquele que foi dado na ação primeira. Doutora, qual a necessidade da Justiça Federal hoje no DF, qual a demanda dos juízes federais para melhorar a prestação do serviço hoje? Aqui nós teríamos que ser vistos como uma sessão judiciária de foro nacional. Ela não pode ter varas com a mesma estrutura de outras sessões judiciárias. Se nós temos uma demanda diferenciada, uma competência diferenciada, com certeza, a nossa estrutura também. e é interessante porque quando tem a ampliação da Justiça Federal nos estados, sempre tem os deputados, a bancada de cada estado a defender a criação de mais varas e a interiorização como uma forma de crescimento dos seus estados. Isso é super válido. E no DF nós não temos mais ou menos essa mesma identidade, porque não é que se falar interiorização no DF. Então, como não tem a ideia de interiorizar, talvez não tenham visto que o DF precisa ampliar para garantir a mesma prestação judicial que é dada nas capitais das outras unidades da Federação da Primeira Região em termos de volume. Realmente, aqui é como eu disse, os atos administrativos saem do forno e vão direto para a mesa dos juízes federais. Então, acontece de a gente ter uma portaria de ontem sendo questionada hoje. Então, parece que os advogados já estão ali esperando só a publicação para entrar com a sua petição. Aqui no DF é tudo muito novo. A primeira instância no Distrito Federal recebe demandas nunca vistas em primeira mão. Então, a gente precisa de uma estrutura ampliada, a gente precisa, com certeza, a especialização de vara é uma forma paliativa de tentar resolver o problema da demanda na limitação orçamentária que existe, mas todos os magistrados aqui trabalham, eu diria assim, no limite da sua capacidade em termos de dedicação ao trabalho. E todos se preocupam, porque não pense o judicionado que só a ele incomoda o atraso da pressão judicial. Eu tenho certeza que eu, como todos os meus colegas, dormimos pensando em como vamos resolver este problema. Este é um problema que nos aflige de forma direta, diariamente, quando nós temos que escolher quem é o judicionado que vai receber, vai ter a sorte de ter o seu processo resolvido naquela semana, naquele mês. Então, isso não é uma situação confortável, mas eu diria, são 50 anos andando e a justiça já evoluiu muito, já se repensou muito, nós vamos continuar repensando e vamos em frente, 51, 52. Doutora, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas muito obrigada pela participação, pelas informações aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e, inclusive, quero aproveitar o momento para estender o convite da comemoração do Jubileu de Ouro da Justiça Federal, dia 23 de maio, às 9 horas da manhã. E, neste momento, é um momento de muita celebração e que contamos com o apoio da Ajufe. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela participação e o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Participe e envie sua sugestão para imprensa arroba ajufe.org.br. Você também pode assistir ao programa pela página da Ajufe na internet ou, então, pelo canal da associação youtube.com.br TV Ajufe. Obrigada pela companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.